Muito bem amigos, estamos no Cartódromo Italiacard e você vai acompanhar comigo em todas as suas emoções. Caca na pista, sou galvão bom, cara. Clube amigos do Cartamador, você vai acompanhar aqui no Cartamador SP, quem vai largar na primeira colocação é a Racing Point, que vai com o Lino Roberto, na segunda colocação a Mercedes, na terceira colocação a McLaren, na quarta colocação a Ferrari. E você vai acompanhar tudo aqui junto conosco. Nós estamos aí com o Rosatelli, é ele, que vai fazendo aí a parte de cinegrafia para a gente. Um abraço para o amigo Rosatelli, manda muito, tanto nas fotos quanto nas filmagens. Nós vamos para a largada, já dê o joinha aí, a galera já vai pedindo, o diretor ali já vai pedindo para baixar a viseira, você viu aí? E nós vamos para a largada aí, que você vai acompanhar tudo aqui junto conosco. São as primeiras emoções. Caca na pista, vai ser dada a largada, está aí para você. Pedindo para baixar a viseira, largaram os pilotos, começa a caca na pista. Clube, amigos do Cartamador, aqui no Cartamador SP, Feidão, pulo, que Deus, que louco ali, que fez muito. Como não ganhou, não é o 5? Não, não é o 5. Mas veio lá de trás, lá e mandou ver. É o 5, eu estava lá em 9, na largada deu um pulo bonito. Já tem briga lá na primeira colocação. Lembrando a você, que a Endurance é aquele negócio que a gente sempre fala, a hora que começarem as paradas, terão duas paradas, a hora que começarem as paradas, a gente só vai ter a definição a hora que tiver a última parada. Por quê? Aí com a troca de piloto, então a gente vai com a prova disputando até a primeira janela. Abrindo a primeira janela, aí começam as paradas, aí a gente vai saber quem está na frente depois da primeira parada. Depois da segunda parada, é aí que de fato a gente sabe quem é o primeiro, o segundo e o terceiro assim por diante. Porque aí depois da segunda parada não é mais estratégia, é só correr. Por enquanto tem a parte estratégica também. Aí já vem briga na primeira colocação, você vai acompanhando conosco. Vem passando na primeira colocação. O piloto do Kart 6 da Racing Point, você viu passando ali? Todo mundo passando e você acompanhando conosco. Vai a Mercedes colada, já tem gente soltando fumaça aí. Olha só a fumaceira, se não me engano é o Kart 4 ali. É o piloto do Kart 4? Piloto da AlphaTauri, que andou e mandou bem, está lá na frente já. Olha a briga ali atrás, já tem gente que ficou rodada. O piloto da AlphaTauri deu um salto fenomenal, ele está em terceiro. Ele largou de último, de décimo, já é terceiro ele. Espetacular, você viu aí? Aí você está vendo o piloto do Kart 6? Está ele aí para você, o piloto do Kart 6, que é da Racing Point. E você vai acompanhando, já caiu a Racing Point para a segunda colocação. Na primeira colocação vai a Mercedes. Vai todo mundo passando na rotatória. Está aí para você, a Mercedes é a primeira, a Racing Point é a segunda. Na terceira colocação é o piloto do Kart 5, da Alpha Romeo, que largou de nono. Já deu um pulo de limite lá no começo da prova. Você viu aí, agora vai na terceira colocação na prova. Aí você vai vendo a briga do Kart 3, da Haas, com o Kart 2, que é da McLaren. Mas, meu irmão, a biada ali, o piloto da Haas, eu vou falar com você. E aí já colou, a McLaren já colou. E aí o nosso piloto Fumacinha. Nosso piloto Fumacinha é o piloto da AlphaTauri. Dá uma olhada, olha como sobe a fumaça. Você viu ali, na hora que ele passou na rotatória. Como subiu a fumaça. Você vai ver que ele vai passar aí, olha. E ainda tem fumaça, olha. Descanto, e ele vai passar de novo. Daqui a pouco ainda vai soltar mais fumaça. Deixa o adversário chegar atrás dele e soltar fumaça, o cara não enxerga nada. E aí você acompanha comigo as emoções, o Kaka na pista, que você vai vendo aí. São as primeiras emoções, que você acompanha conosco. Kaka na pista e você acompanhando tudo aqui no cara que amador SP. Lembrando a você, essa prova é um VT. Da corrida. E do Kaka. Nós, infelizmente, não conseguimos transmitir ao vivo. Mas, o Rosatelli fez a parte de cinegrafia muito competentemente, nem sei o que você vai falar. E aí agora nós estamos levando pra você o VT da prova. Aí você vai acompanhando o piloto do Kart 6. É ele, a Racing Point. Quem vai aí é o Lino Roberto. Que vai andando. Ah, tô falando, piloto do Kart 4. Ele passa e deixa uma fumaça pra atrapalhar os outros que vêm atrás. Rapaz do céu. Tem uma cera que vira. Aí você vai vendo o piloto da Red Bull. É o Leandro Barbosa. Na primeira colocação já tá. A gente nem viu a ultrapassagem. Já tá na primeira colocação. Pulo do Kart 5, dá o farro meu. Largou de nono. Tá na primeira colocação. E tem outra passagem aí, ó. Olha a briga. De 2 com 3. Já fez a ultrapassagem. A McLaren pra cima da Haas. Serviu na entrada da rotatória. Eita, mas ficou pelo caminho. O piloto do Kart 3 da Haas. Ficou pelo caminho. É ele, o Rafael Pedroso. Veio forte tentando recuperar. Já deu uma topada ali. Já ficou pelo caminho. É o Kaká na Pique. Você acompanhando tudo aqui no Kart Amador SP. Kartodrom e Itália. Itália Kart e eventos em Valinhos, interior de São Paulo. E aí, viu? E aí, viu? Aí o piloto do Kart 2 ficou rodado lá. O Rafael Pedroso já vai tomando volta agora. E vai dando a segurada ali na Mercedes. Mercedes que tomou de volta a primeira colocação da Alfa Romeo. E faltou uma bandeira azul ali, hein? Faltou a bandeira azul pra avisar. Apesar que é aquele negócio. Em Endurance, não tem bandeira azul até ter a última parada. Então, o pessoal tem que se virar e passar do jeito que dá. A bandeira azul geralmente é dada só depois que fecha o box da última parada. Quem vai agora na primeira colocação é o piloto do Kart 6, a Racing Point. Na segunda colocação é a Alfa Romeo. E na terceira colocação... Eu não vi ele. São as primeiras emoções do Kaká na pista. E você vai vendo a briga da Mercedes com a Ferrari. Mercedes que largou de segundo. Ferrari que largou de quarto, hein? E vai pro lado ali pra cima da Mercedes. E aí você vai vendo o piloto do Kart 4. Atrás dele vem o piloto do Kart 2, que é da McLaren. E vai sofrendo a pressão do piloto do Kart 7. Que é ali da Red Bull. Colocou do lado pra fazer a ultrapassagem. Já faz a ultrapassagem. Você viu ali? Red Bull pra cima da McLaren. O Leandro Barbosa colocou do lado. E já fez a ultrapassagem. Pra cima do Gustavo Moura. Uma hora e meia de prova e você vai acompanhar tudo aqui. São só os primeiros momentos. São só as primeiras emoções que você vai vendo. Aí no Itália Kart. Um dia belíssimo. Um dia gostoso. Pra competições. Você vai acompanhando com a gente aqui no Cartonadores. Olha lá. O piloto que tá atrás chega a sumir. O piloto do Kart 10 ali da Mercedes. Chegou a desaparecer atrás. Da Alfa Tauri. Tá aí pra você as primeiras emoções. Já vem eles passando pra mais uma volta. E você acompanhando tudo aqui. Aí pra você. Quem vai na primeira colocação agora é. O Kart 5 seguido do Kart 7. O Kart 5 é da Alfa Romeo seguido da Red Bull. Pra você ter uma ideia. A Alfa Romeo largou de nono. E a Red Bull largou de oitavo. E vamos lá na frente. Mas é aquele negócio que eu sempre digo. É... Você vê aí já tem sinalização pra troca. Aí é o piloto do Kart 5. Não engano. Exatamente. É o piloto do Kart 5. Que é da Alfa Romeo. É o Bruno Maurinho. Mas é o que eu sempre digo a você. Que nos assiste. Quando a gente tem Endurance. A gente só sabe de fato. Quem está na frente. Nos momentos finais da prova. Quando já foram feitas todas as paradas. Geralmente o Endurance. É assunto sincena. E você só fica sabendo quem está na frente depois de toda a parada. Tá bem eles completando a volta e você acompanhando conosco. Aqui o Itália Kart. Você vê que muda muito a frequência do primeiro trocado. 14 voltas. Vamos ter uma trocada aí. 14 voltas completadas. E a galera andando forte. Aí um dia belíssimo. Um dia gostoso pra competições. E você acompanhando aqui no Kart. Temador SP. Kaka na pista. E quem está chegando ali para cima do líder. É o piloto da Red Bull. O Leandro Barbosa. Olha como está encostando aí. Olha como está chegando. Já vai preocupando o líder da prova. Alfa Romeo. Vai preocupando ali. O Bruno Amorim. Olha. Olha. Ele já vem olhando para trás. Vê que ele já vem ali. Midinho a distância. Só que olhar para trás. Às vezes tira a concentração. E aí pode complicar. O piloto pode acabar errando numa curva. E beneficiando o piloto que vem atrás da Red Bull. E vem colando o piloto da Red Bull aí. Vem para completar mais uma volta. Vai para você e vem ele. E vai encostando. A Red Bull. Para cima da Alfa Romeo. Eles que vieram lá de trás. Colocou por dentro para proteger a posição. E deu uma escorregada. Deu uma escorregada. Já vai forçando. Segurou a posição. O Bruno Amorim. Está aí a Alfa Romeo na primeira colocação. Segurando e segurando forte ali. Segurando a Red Bull. Que vem colada. Vem grudada ali. Você vai vendo. 3,493. Nessa volta o líder. E o pega está belíssimo. Deu uma cutucada na terra. Olha só como vem colada. Chegou. Já não tem diferença mais. Já não tem diferença da Red Bull. Para a Alfa Romeo. Agora conseguiu fazer uma melhora ali. O piloto da Alfa Romeo. Mas vem preocupado olhando para trás. É de ver aberto ali. Vem para completar mais uma volta. 49,493. E 2. Fez agora. O piloto da Alfa Romeo. Daí o piloto da Red Bull. Você vê que ele já vem protegendo a posição. Colocou do lado. Já faz a ultrapassagem. Assume a primeira colocação. O piloto da Red Bull. O Leandro Barbosa. Pega belíssimo que você acompanha aí. Bonito de ver. E você acompanhando junto conosco. São só as primeiras emoções. Só as primeiras emoções. Que você acompanha aqui. 2,49 e 46 agora. O piloto do Kart 5. E agora tem retardatário para ele. É o piloto do Kart 2. É o piloto da McLaren. Que vem ali. Abriu. Deixa eu passar. Se não me engano já começaram as trocas. Então agora é aquele... Ih, olha lá. Deixa eu passar um. Deixa eu passar o outro. E já tem as trocas. Aí agora começa. Olha lá. Está finalizando que vai trocar 1. Está finalizando que o pé deve estar 1. Está aí para você com a cara. Quem me der agora é o piloto do Kart 7. O piloto do Kart 2. Está lá. Lá embaixo. Olha lá. 49,1. 6. Aí o piloto do Red Bull. E aí você vai vendo a Mercedes. Que largou na segunda colocação. Eita. E deu uma cabia. Uma catada de grama agora ali. Saiu. Balançou na cabeça. E eu não vi se já fez a parada. Mas pela posição eu acredito que já tinha feito. Se já fez a parada. Quem deu essa... Essa passeada para fora ali. Foi o Fábio Juliano. E se não, foi o Marcelo Brilhante. Carta Amador, esse pé levando para você o Kaka na pista. E você acompanhando tudo aqui. Neste dia belíssimo. No kartódromo maravilhoso. Esse kartódromo belíssimo. No Itália Kart. Itália Kart foi o primeiro kartódromo. De São Paulo. A usar iluminação de LED. É. Depois os kartódromos aderiram. Mas foi o primeiro kartódromo a usar. Iluminação de LED. Mas barato. Gastamento. Ilumina com a beleza. E aí você vai vendo. O piloto da Mercedes. Já vai segurando o líder da prova. Não. Segurando o do Tati Monde. O Tati Monde ali é a Ferrari. Ferrari que tem o Oliver Oliveira e o Marcelo Gravani. Gravani. O Claudio Braga não compareceu. Então a equipe que era um piloto foi uma dupla. Ou seja. Entrou na. Na pista o Oliver Oliveira. Na primeira parada entra o Marcelo Gravani. E na segunda parada deve entrar novamente o Oliver. Oliveira. Para completar a volta. Para completar a prova. Você acompanha conosco em todas as suas emoções. O Kaka na pista. Olha só desilizado aqui. Nossa. O João Rosatelli. Que vai fazendo a cinegrafia. Um grande abraço meu amigo João Rosatelli. Um abraço também para o Thiago. Do Kaka. É o cara que organiza tudo isso. Está muito bom em cima do Thiago. Ele vem protegendo a posição agora. Aquele que foi perto de seis. É da Racing Point. E eu e o Lino Roberto. Que vai pressionando ali. E aí também vem pressionando a Ferrari. Vem pressionando a Mercedes. Você vê que no fim da reta de chegada. É uma reta bem quentinha. Mas vem chegando. Gruda ali. Para cima da pelota da Mercedes. Eita. Deu uma escapada pela pelota da Mercedes. Ainda conseguiu segurar a posição. Quase. Vai fechando a porta. E já vem para tentar ultrapassagem ali também. A Racing Point. Eita. Ficou pelo caminho a Racing Point. O Lino ficou lá no final do Cartódromo. Lá no fundo do Cartódromo. Você viu aí. E o pega está forte. Você vai acompanhando aí conosco. Um pega belíssimo. Da Mercedes e da Ferrari. Ó a Ferrari. Colocou do lado. Para tentar ultrapassagem. Lado a lado. Colocou. Fechou a porta. A Mercedes. E tem uma sujeira ali. Se você pegar aquela sujeira. O risco de você rodar é grande. Porque perde toda a aderência. É... Do Cart na pista. Por conta da sujeira que tem ali da terra. Que tem ali. O Lino passou na terra. E na hora que volta. Vai deixando pelo caminho. Detrito. Ó a Detrito. É uma palavra bonita. E aí vem eles completando mais uma volta. O pega está grande. Está bonito. Você vai vendo aí. É a briga na quarta e quinta colocações. Você viu ali. Entre o... O 10 e o 9. Terceiro e quarto aliás. Terceiro é a Mercedes. E o quarto é a Ferrari. Ó que dia bonito. Cartódromo belíssimo. Você vê aí. Vai todo mundo passando. Você vai ter uma visão geral da prova. Acompanhando com a gente. Clube Amigos do Cart Amador. E já vem. Ficou por aí. Quem ficou por aí. Não conseguiu. 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 Não tenho certeza. Eita. Mais um que ficou. Tá full set. Com a Red Bull que ficou por ali. Tá Red Bull que deu uma dançada. Ficou enroscada ali. E agora vai atrás. Da Alfa Romeo. Já vai pra tentar ultrapassar. Já vai pra tentar ultrapassar. Por fora que é difícil. Você vai acompanhando o Caca na Pista. Clube Amigos do Cart Amador. E você acompanhando com a gente aqui. No Cart Amador SP. Levando pra você sempre. O melhor do Rental Kart. O melhor do Cartivo Amador. E você acompanha tudo aqui conosco. E os dois vão andando juntos agora aí. Alfa Romeo. E Red Bull. O lado vem ó. O lado vem a Red Bull. Colocou do lado. E não teve parada ainda na Red Bull. Vai o Leandro Barbosa. Tem um macaqueão 3. Eu não tenho aqui que parar. Não tenho aqui que parar. Tem uma placa ali de box fechado. E a hora que eu abri aqui. Se eu não me engano. Ainda não teve nenhuma parada. Porque o box tá fechado. Vai aparecer aí ó. Aí ó. Aquela plaquinha vermelha ali. É a plaquinha semelizando que o box tá aberto e fechado. Não dá pra gente ler. Mas pelo vermelho ali parece ser fechado. E essa cozinha ela é brava pessoal. Eu vi que vários presos escaparam ali. E é a cozinha que decide por um chão ali. Essa. Aquela cozinha. E essa outra que eles vão entrar agora aí ó. Porque ela tem um dentinho. E aí já vira já. Você tem que usar a parte de cimento ali. Se eu for contornar a parte de cimento. Você perde muito tempo. E abre a... Abre a porta pra ultrapassar gente. Tem gente ali ó. Já vai começando a ficar fila agora. Olha só o bololô que vem. Ali a briga do oito com o três. O três é arraso. Oito a Renault. Vão brigando ali. E todo mundo ficou colado agora. Acho que o box já tá aberto. Porque todo mundo já chegou. Já mudou de posição de novo. E viu ali. Colocou do lado. Fechou. Recolheu. É o piloto kart um. Ali da Williams. Foi ele que rodou aquela hora. Falei que poderia ser o set. Não tinha certeza. Mas então foi um. Pelo kart laranja ali. Foi o piloto. Da Williams. Que rodou. O box fechado. Fechado. Ah vai abrir agora então. Então tá tudo fechado mesmo. Vamos lá. Quer ver? Tá aí pra você. Então tava tudo fechado. Aí agora a box tá aberta. Agora vamos começar as trocas agora. Tá aí pra você carcar na pista. Agora o box aberto. Então tava tudo um bololô mesmo. O box ficou fechado até aquela hora. Então seja o piloto. Então seja o piloto um chegou, o outro chegou, virou o bololô. Isso com eles mesmo. Com os que largaram na pista. Agora começam as paradas. Agora começam as paradas. Agora o bicho começa a pegar. Olha a briga. O sete com o oito. O sete com o oito. O sete é o Red Bull. E o oito é a Renault. Na Red Bull. Quem vai é o Leandro. Na Renault. Quem vai é o Cali Carvalho. Nós vamos começar a ver as trocas daqui a pouquinho pra você. E aí é aquele negócio que eu falo. A gente não sabe quem é o primeiro, quem é o último. Até que... Olha lá. Já tem troca. Já tem dois pilotos entrando aí. Não conseguiu ver os números, mas já tem dois pilotos pra troca. Você viu ali. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Por enquanto não. Mais um entrou. Três pilotos dos dez. Três pilotos estão na troca agora. Box aberto pra você que acompanha a gente aqui. Kaka Clube, amigos do Kart Amador, na pista. Vamos ver quem sai. O Zoteri já vai segurando. Esperando a galera sair. Vamos ver quem é o primeiro a sair do box. Temos aí agora na pista. Olha lá. Temos um, dois, três, quatro pilotos. Cinco pilotos na pista. Metade do grid tá no box. Metade do grid tá na pista. E aí o Thiago, ó. Thiagão já... Na estratégia. O Thiago de Scassi. Que é da Alpha Tauri. Quem tá na pista é o Luiz Guilherme. Alpha Tauri. Que largou de último. É aquela equipe que tem uma fumaça. Uma volta pra entrar, ó. Thiago vai avisando uma volta pra entrar. Tá aí o piloto dele da Alpha Tauri. Quem vai é o Luiz Guilherme. Uma galera já entrou. Aí você tá acompanhando o piloto da Alpha Tauri. Que é o piloto que deve entrar na pista. Ah, no box daqui a pouquinho. Deve completar essa volta e na próxima. Já deve entrar pra bola. A galera já começa a sair. Tá aí pra você? Já tem que ir saindo. Aí, ó. Vai entrar no box nessa volta, hein. Quem vai liderando agora é a equipe do Kart 4. É a Alpha Tauri, mas que vai pro box. 49,6. Aí a equipe do Kart 5 da Alpha Romeo. 49,2. Anda mais forte ali, ó. Aí você vai vendo passando a equipe Haas. Passa o Williams. A Williams já fez a troca. Então agora quem tá na troca. Aí é o Luiz Tosetti. Quem tá na pista. Aliás, no Kart 1. Aliás, no Kart 1. Quem tá na pista agora é o Eriksson. Ou não. Não. O Eriksson tava na pista antes. Sony Eriksson e André Oller. Que não compareceu. Olha. Eriksson tá na pista. Eriksson tá na pista. Quem tava é o Humberto Zaqueu. E quem vai voltar depois é o Humberto Zaqueu. Já que o André Oller não apareceu. Agora que eu vi na lista aqui, ó. Tá aí, ó. Quem tá passando aí na equipe 7. É o Ricardo Latanzi. Vai ele na Red Bull. Você viu? Passando aí. E já fechou o box. Já todo mundo já fez a troca, ó. Todo mundo já fez a troca. Box fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, dançou. Tem gente saindo. Sair pode. Que não pode entrar no box agora. É aquele negócio que a gente fala. O box fechou para a entrada. Quem entrou. Faltando 0. 1. Tá valendo. É o Kaka na pista e você acompanhando tudo aqui comigo. No cara que amador SP. Você acompanha tudo com a gente aqui. O Kaka na pista aí. Vai passando o piloto do Kart 10. Da Mercedes. Agora quem vai é o Fabio Giuliani. Aí já tem disputa sendo aí, ó. Tem mais gente. Já estava na parada. Saindo. Você viu aí. Vai passando a McLaren. Agora quem vai para a McLaren ali. É o Daniel Ramos. E quem vai liderando. É o piloto do Kart 6. É o Lino Roberto. Que vai liderando. Já que não compareceram Paulinho Lemos. E o Vladimir Oliveira. Vai andando na primeira colocação. Vai ele. Lino Roberto. Esse é o líder da prova e você acompanha conosco. Você acompanhando tudo conosco aqui. Kaka na pista. E aí já tem mais briga. Agora é a primeira parada. Ou seja, é o segundo piloto da equipe que está na pista. Esse que vai no Kart 9. Você vai vendo aí agora. É o Marcelo Gravani. E vai colado para cima do piloto do Kart 10. Vai do dado ali da Mercedes. Que é o Fábio Giuliani. Colocou do lado para tentar a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem. Você viu aí. Belíssima a ultrapassagem. Fez ele para o piloto do Kart 9. O Marcelo Gravani aqui. E agora já virou um bolo louco. E aí você vê. O piloto do Kart 3. Aqui é a raça. Eita. Quem ficou ali também. É o 2. É o 2. Quem ficou por ali foi o Daniel Ramos. E o Gabriel Cardoso vai encostando. Chegando para cima do Eric. Opa. Já foi para jogar. Muito bem. Está aí. Por isso que tinha o bololô todo que a gente falou. Tem a Joker Lap. Então. Muito bem. Pegamos a Joker Lap aí. Para você. Por isso que mudou. De posição muito rápido os pilotos. Porque temos a Joker Lap. Aí. Aí. Aí fica mais fácil. Aí dá para entender por que mudou tanto na primeira vez. A gente não pegou na primeira vez. Ninguém fazendo Joker Lap. E por isso. Era estranho. A gente não viu a ultrapassagem. Mas mudava. Mas tem. Agora já descobriu. O que aconteceu. Aí você vê o piloto do Kart 9. Marcelo Gravanic. É o piloto da Ferrari que vai. Já fizeram a primeira parada. E você vai acompanhando tudo aí. Estamos aí com 39 minutos. De prova completada. Aproximadamente 39 minutos. Eu não tenho. O tempo certo de prova. E aí você vai vendo a tabela. Quem vai liderando para você. É a equipe do Kart 6. É a equipe. Racing Point com o Lino. Na segunda colocação. Vai a equipe do Kart 7. Que é a Red Bull. Que agora vai com o Ricardo Lacan. Na terceira colocação. Vai a equipe 9 da Ferrari. Vai com o Marcelo Gravanic. Em quarto. Já mudou. Pegou ali. Já mudou. Já fez ultrapassagem. A briga está aí. 5 e o 4. Brigando por posição. 5 alfa. Arrumei o 4. Alpha Tauri. As duas alfa brigando. A alfa com PH. Contra a alfa com E. Lado a lado vem os dois. Segura a posição. Alpha Tauri. Ali ó. Você viu que. Apareceu do nada. Um piloto ali. É o piloto Kart 10. Da Mercedes. O Fabio Juliano. Ele fez a Joker Lap. Apareceu do nada ali. Sustou até nós. Que estamos acompanhando ali. E aí foi para a Joker de novo. Foi para a Joker. Pelo outro do Kart 4. Da alfa Tauri. O Jonathan Moraes. Já mudou tudo para a cara. É o Kart Amador SP. E o Kaka na pista. Levando para você. A última do ano. Última prova do ano. E você acompanhando conosco. E aí. A câmera sofreu para dar um foco aí. Tá aí ó. Já quem libera agora é a Mercedes. Quem libera agora é a Mercedes. A Racing Point vai na segunda colocação. Tá aí para você. Na terceira colocação. Vai. A equipe Alfa Romeu. Eita. Ficou pelo caminho. Se eu não me engano. É a Alfa Romeu. Vamos ver. Vamos ver. Passou no 10. Passou no 5. Não. A gente foi a Alfa Romeu. Então. Foi o... Foi o... Foi o... Que é o piloto do Kart 6. Ficou pelo caminho. Ele estava junto aí nessa... Nessa tocada. Eita. E ficou agora a Mercedes. Ficou pelo caminho. É bravo. É complicado. Olha só quanto de posição que perde. Quem ficou agora pelo caminho foi o Fábio Giuliani. Ficou enroscado ali. Agora quem vai... É a Alfa Romeu com ele. Rafael Zaquef. Não precisou nem brigar. Só botou pressão. E é o que eu falei. Aquela curvinha. Ela é brava de fazer. Por dois motivos. O primeiro. Porque ela é um grampo. Então você tem que abrir tudo. Fazer a curva quase que quadrada ali. Você vem. Abre. Freia. Ponta. Acelera e vai. E nesse acelera e vai. O kart está fazendo a curva. Ele vai pegar a terra. Pegou a terra. Não esquece. Perdeu a traseira do kart. Já era. Porque você freia. E aí você entra acelerando na... Na curva. Tracionando o kart e vem. Pegou a terra. Ele vai perder a traseira. E aí escorrega mesmo. Que pouca gente viu aí. Algumas vezes já. Durante a prova. Opa. Seu jogador do kart 5. Da Alfa Romeo. É ele. Rafael Zaque. É o último jogador ali. É o mesmo. E aí você vai vendo. É o 7. O outro kart 7. Da Red Bull. É Hélio Latanzi. Que vem. Com o Fábio Juliane. Colado ali. Coladaço. Você vai vendo aí. E aí. Já vai saindo. Eu acho que eu... Eu acho que eu 4 ali. É o 4. Parece ser. Vai escapando. Ele foi mais difícil. Vamos ver na frente. É o 9. É o 9. Que tá escapando aí. É da Ferrari. É o Gravanic. Tá escapando a faixa traseira do kart. Colocou do lado. Vem pra ultrapassagem. Faz a ultrapassagem. O Gravanic. Já fez a ultrapassagem ali. Pra cima da Mercedes. Do Fábio Juliane. Veio na força do motor. Você viu? Ele colocou do lado. Feio o acelerador. E foi embora. E agora vai pressionar. A Red Bull. Que vai com o Ricardo Latanzi. Deu uma escapadinha. Latanzi. Faz a ultrapassagem. Você viu aí. Bonita ultrapassagem. Não é nada. Aí é o Latanzi. O cara do kart 7. Que vai segurando. Tentou a ultrapassagem. O Gravanic não conseguiu. Olha o que pega bonito que tá aí. Olha lá. Colocou do lado. Faz a ultrapassagem e vai tomar o X. Só que tá por dentro. Fica mais fácil de segurar. Conseguiu segurar. Que ultrapassagem bonita. Você viu aí. A Ferrari. Com o Marcelo Gravanic. Fez a ultrapassagem. Pra cima da Red Bull. Com o Ricardo Latanzi. Meteu do lado. O kart deu uma escapada. Mas sabia que tinha rotatório. Ele ia ficar por dentro. Conseguiu segurar. Bonita ultrapassagem. Você viu aí com a gente. E foi que foi na força do motor. Eu consegui segurar no braço. Que poderia rodar ali. São as emoções do Kaka. Última prova de 2020. 2020 conturbado. Que a gente vê. E que vai findando. 2021. Seja bem melhor. Mas você vai vendo. Arras. Quem vai na Arras agora. É Gabriel Cardoso. Vai tranquilo. Clavidade na missão. Olha como tem ficheira ali. No fim da cruz. Você acompanha tudo conosco aqui. No kart amador SP. Kaka na pista. Quem vai liderando agora. O piloto do kart 5. E é da Alfa. O meu. E vai ele. Rafael Zaque. Aí a galera. Tudo passando pra você. Rafael Zaque é o primeiro. Ferrari é a segunda. Agora começa a aparecer. Galera. A Red Bull. A terceira. A quarta. É a Mercedes. E. A Racing Point. Tá no último. Vai pra você. O líder da prova. Pelo outro kart 5. É ele que vai. Rafael Zaque. Liberando a prova. E você acompanhando aqui. Junto conosco. É o kart amador SP. Levando pra você. O Italia Kart. Interior de São Paulo. É. É. É o interior de São Paulo. Que é um lugar belíssimo. Tem que segurando. Tem que segurar. Na marra. Você vai vendo ali. Esse acompanha tudo conosco aqui. Eita. Rodou sozinho. Rodou sozinho. Líder da prova. Sozinho. Rodou o líder da prova. O piloto do kart 5. O Rafael. Ficou lá no fundo do kartódromo. Foi pressionado. Você viu aí. E agora quem lidera. Quem lidera. Continua liderando aí. É o kart 5. Parece ele aí. Mesmo ultrapassado. Mesmo rodando. Conseguiu manter aí. Na primeira colocação. Mas você viu. Que não tinha vantagem. Estava na frente. Daqui a pouquinho. Nós vamos. Para a segunda. E última abertura de box. E aí. Tem mais uma troca. Você acompanha conosco. As emoções. Do Endurance. Clube Amigos. Do Kart Amador. Última prova de 2020. Daqui a pouquinho. Nós vamos entrar aí. Na última meia hora de prova. E aí. Depois da última parada. Aí sim. A gente tem a noção. Tem a noção não. Tem a. A real. Posição. De todos os pilotos. E aí. Começa a ter também. Bandeira azul e tudo mais. Endurance vai. Tanto é que você viu ali. Rodou o líder da prova. Pelo outro Kart 5. E está tão na frente. Que não perdeu a primeira colocação. Na hora. Que cruzou a linha de chegada. Está ele aí. É. Dá a alfa ao meu. Rafael Zaque. Tem a galera andando forte. O kartódromo. Belíssimo. Você vê. E agora. O sol já. Já desapareceu. A hora que começou a prova. Está. Vamos solão. Agora já. Já está uma sombra. Já. Já está tranquilo. Você viu aí que o. O tempo já mudou. Olha a briga. O 9 com o 4. Se não me engano. Quando desce a. O pano ali. O 9 pode estar aparecendo o 8. Parece ser o 9. Não tenho certeza. Se for o 9. É. O Marcelo Gravanic. Que vai ali. E vem para cima do piloto do kart 4. Que é da alfa. Tauri. O Jonathan Moraes. Estou do lado. Olha o Jonathan segurando. É. Parece ser o Gravanic mesmo. Segura. Bonito. E ainda deu uma cumprimentada. Agora faz a ultrapassagem. Vamos ver o 8 aqui. Espera aí. É o 8 mesmo. Não é nem o 9 ali. É o Luiz Tosete. O que está escrito atrás. Nas costas dele ali. Embora. O. 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 Deixa eu ver. Olha lá. Exatamente. É o piloto do kart 8. Então. Que vai brigando. Brigando ali. Pela 5. Está colocando a prova. E agora. Quem encostou para cima. Ali é o piloto do kart 1. Da Williams. É o Sonny Erikson. Meteu do lado. Para cima do Jonathan. Você vai vendo aí. E chegou com vontade o Eric. Você vê que ele tangenciou diferente. Para poder ficar por dentro. Já vem na aceleração agora. Vem para tentar. A ultrapassagem não consegue. Não tem força no motor. Vem que vem babando. Vem dançando. Você está vendo aí. Sonny Erikson colocou do lado agora. Mas olha a manobra. Que bonita manobra. Você viu aí a ultrapassagem. Sonny Erikson faz a ultrapassagem. Vem. Ele que vai na Red Bull. Não. Red Bull. É eu. Vai na Williams. O Sonny Erikson. Red Bull Kart 7. Quem vai na Red Bull agora. É o Latanzi. Ricardo Latanzi. Que vai na Red Bull. Está aí o Erikson. Ele que vem. Na Williams. E vem. Olha o trabalho que ele tem de braço. Vem com o kart forte. Ele vem andando bonito. E vai liderando. É o piloto do kart 9 da Ferrari. Marcelo Gravanic. Na segunda colocação. O Erikson. Que é. O piloto da Williams. Vai ali. Na sexta colocação da prova. E fez a ultrapassagem. Você viu. Está cima do piloto do kart 4. O Jonathan. Moraes. Na AlphaTauri. Aí o nosso piloto do kart 9. É ele que está com. Com a fita rasgando. Ele soltando. Ele é o Marcelo Gravanic. Aí vem passando também a Alpha. Com o Rafael Zaque. O Gravanic já chegou ali para cima da AlphaTauri. Para cima do Jonathan Moraes. E colocou do lado. Forçou. Ficou por dentro. Já faz a ultrapassagem. Você viu aí. Já fez a ultrapassagem. A Ferrari. Para cima da AlphaTauri. Estamos chegando aí a uma hora de prova. Daqui a pouquinho nós vamos para a hora final de prova. E você vai acompanhar comigo. Vamos abrir o box novamente. Vamos abrir o box novamente. O dois está piando ali. Olha para nós. Vamos abrir novamente o box. E abrindo o box. Começa a troca novamente. Para a última parte. A Racing Point. Está na pista. Box. Aberto para você. Está aí para você. Falou no rádio aí. Já o diretor de prova. Já abriu o box. Box aberto. Começam as trocas novamente. Você vai ver a galera entrando. É a última troca. São os momentos. E aí nós vamos para os momentos finais de prova. Assim que eles começarem a troca. Porque agora que abriu. Você vê que ninguém entrou. Você viu que já vem a gente passando. Dando o seu joinha ali. Você que acompanha a gente também. Não esquece de deixar o seu joinha. O seu like. E se inscrever no canal. E também seguir a gente nas redes sociais. Arroba. Carta Amador SP. No YouTube. No Instagram. E no Facebook. Arroba. Caspe Online. Já que o Facebook é papo. Já não sei. Não sei. Nosso Facebook. Arroba. Carta Amador SP. Estão tentando recuperar? Tamo. Vamos recuperar? Está bom. Você vê que já tem gente entrando aí. É a última parada. Só que logo que abriu o box. A galera passa. E ainda não entra. Porque tem que abrir. A pontagem. Para poder. Fazer a parada certinho. Tamo aguardando aí. A hora que terminarem todas as paradas. Aí nós. Olha lá. Tem mais gente entrando. Aí nós vamos. Aí sim. O pega pra capar. Vai liberando a equipe 9. Seguido a equipe 5. A equipe 9. Ferrari. Seguido da Alfa Romeo. Seguido. Aí da Red Bull. E depois. A Mercedes. E aí. A Williams. E depois. Na sexta colocação. A Alfa Tauri. São as seis primeiras colocações. Você vê que a. A equipe do Kart 6. Que era. Ali. O Lino. Roberto. Não. Não está na pista. Já vai mudando. Aí. Aí. O outro kart 9. Já passou. Já passou. Lembrando a você que ouve aí. A gente fica. A câmera fica junto. Ali na parte. O restaurante ali. Você ouve. Todo. Todo barulho. Toda conversa. A galera falando. No fundo aí. São as últimas. Trocas. É a última parte. É a última. Troca de kart. E piloto. Os pilotos. Que não compareceram. Nós temos aqui. Na equipe Ferrari. Nós temos. O Claudio Braga. Que não compareceu. E na equipe. Williams. Nós temos. O André Oller. Que não apareceu. Então. Quem largou. Foi. O Oliver Oliveira. Na Ferrari. Aí. Entra o Marcelo Gravanic. E na volta. Deve fechar. O Oliver Oliveira. Na. Na Williams. Quem entrou. Foi o Humberto Zaque. Depois. O Sonny Erikson. Entrou. E agora. Quem vence. Para fechar. Provavelmente. É ele mesmo. O. Humberto Zaque. Aí. Você acompanha. Com o nosso. Então. O nosso fotógrafo. É o fotógrafo. É o banderinho. Tá ali no rádio. Ó. Na tranquilidade. Por enquanto. Não tem. Não tem B.O. Aí a galera passando. Essa galera não entrou no box. Ou já entrou. Já saiu. Ou não entrou ainda. Porque vem. São gente saindo lá do mundo. Lá da. No meio. Que bom. No meio não deu. Aí. A diferença entre quem sai do box. E quem vem. Pela zebra ali. E quem vem. Pela zebra ali. E você acompanhando. O 7. O 7 é da Red Bull. Quem vai agora na Red Bull. É Valdir Simão. O 5. É da Alpha. Quem vai na Alpha. É Caio Guile. Estão eles passando aí. Para você. Todos eles andando forte. Parada de 4 minutos. Duas paradas. Você viu aí. Tem mais gente saindo do box. Hora que todo mundo fizer a parada. Nós vamos para a última parte da prova. E na última parte da prova. Aí tem a bandeira azul. É uma corrida simples. Passamos de uma hora de prova. A prova é de uma hora e meia. E nós vamos para a etapa final. De prova. E você vai acompanhar conosco aqui. É o Kart Amador SP levando para você. Caca. Clube amigos. Do Kart Amador. E você acompanha tudo aqui. No Itália Kart. E eventos em Valinhos. No interior de São Paulo. Até a pouquinho aparece mais gente saindo do box. A primeira está aí parada. Para você acompanhar quem sai do box. Daqui a pouquinho fecha o box. E aí nós vamos sim. Para a última parte. Da prova que você vai acompanhar com a gente aqui. Não consigo ver quem vai liderando. Mas ao que parece é a equipe do Kart 9. A equipe Ferrari. Com certeza. Está entretenido? O que é isso? É o Cacá na pista e você acompanhando conosco, no Italia Kart, última prova de 2020, entubado para a gente aí. Para você que nos acompanha. Apenas cinco horas. 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 Aí você está ouvindo no fundo aí ó. Última parada. Sai pra você quem lidera a equipe do Kart 7 É a equipe Mercedes Sai pra você o líder da prova A equipe Mercedes lidera E vai ela com o Matheus Cacheta agora Tá ele na pista A equipe Kart 7 Quem vai na pista é o Valdir Simão Cacheta é da equipe Da equipe Kart 10 Sai pra você A equipe que lidera a prova É a Red Bull Que vai com o Valdir Simão na primeira colocação da prova A equipe 8 vai na segunda colocação É a equipe Da Renault Que vai com o Rodrigo Torres Eu vi que já tem o Joker Lap ali de novo Mas você vai vendo a equipe do Kart 5 Alfa Romeo É o Caio Guilho que vai na Alfa Romeo E aí é líder Tipo líder Kart 7 E aí o Valdir Simão Vai na primeira colocação Tá ele aí Vem pra completar mais uma volta Estamos aí Com os 20 minutos finais De prova E aí o líder Kart 5 Alfa Romeo Vai o Caio Guilho Tá tomando volta ali Vem eles passando E você acompanhando conosco Box fechado Já tá todo mundo com troca feita Foi pra Joker Foi pra Joker Foi pra Joker O Valdir Simão Tá ele aí Líder da prova Tranquilo Suave Vem ele aí Pra completar mais uma volta Suave Não vem não É bem tranquilo Que tá sobrando na pista Mas suave Que parança E veio escorregando Veio Andando forte Valdir A McLaren Vai na frente dele Agora do Valdir Com o Will Figueiredo Tá aí o Will Na equipe 2 É a equipe McLaren São os momentos finais Que você acompanha conosco E aí ó Já tirou Deixa eu passar Agora começa a ter bandeira azul Depois das paradas feitas Tá aí pra você Quem libera É a Red Bull Com o Valdir Carte Amador SP Levando pra você As emoções Do Caca na Pista Clube Amigos do Carte Amador Nós temos a pista Aí a Mercedes McLaren Ferrari Haas Renault Williams Red Bull Alfa Romeu E Alfa Tauri A Racing Point Com o Lino Já parou E aí já meteu Olha o que eu li Você vê É o Catauri Que vem Agora com o Thiago Biscasse É ele que você viu Aquela hora Na primeira parada Ele apontando Pro piloto Da equipe dele O Luiz Henrique Entra Quem vai liderando Neste momento Vai liderando A Red Bull Na segunda colocação Vai a Alfa Romeo Na terceira colocação Vai a Renault Na quarta colocação Vai A Alfa Tauri Na quinta colocação A Mercedes Na sexta colocação Na prova Vai A equipe McLaren Na sétima colocação A Haas Na oitava colocação A Ferrari Na nona colocação Vai a Williams E Fora da prova Tá aí a Racing Point Aí você vai vendo a briga O 10 com o 2 É a briga Valendo A quinta colocação Fez a ultrapassagem A McLaren Pra cima da Mercedes A McLaren A McLaren que vai Com o Will Figueiredo Fez a ultrapassagem Pra cima Do Matheus Cacheta Aí sim Cacheta Na Mercedes Tá aí pra você Aí você vai vendo a tabela Estamos nos momentos finais Da prova E você acompanhando Tudo aqui junto Nosso Vem pra completar Mais uma volta Aí pra você É a equipe do Kite 5 Que vai na segunda Colocação Na prova E ficou pelo caminho Não conseguiu O número do piloto Parece Parece ser o 10 Vamos ver se é o 10 Cara Não conseguiu Aí o 5 É a Alfa Romeo Que vai com o Caio Guilherme É o 10 mesmo Que ficou ali pelo caminho Foi Ele e o Matheus Cacheta São as emoções finais Da última prova De 2020 Do K Que você acompanha Conosco aqui No K Temador FP Líder da prova Vai ele passando por aí Você vai vendo É a Red Bull Red Bull Que vai com o Valdir Simão Suave Suave Tranquilo E você vendo aí Conosco Tá pilotando Só pra terminar Porque não tem Ninguém nem ameaçando Faz tranquilidade Na missão Pra ele Da Red Bull Valdir Simão Aí na segunda Colocação Vem ele Pelo do K2 Ou é isso Aí você vê Pelo do K5 Pra o terceiro Colocado Caio Guilherme Segundo colocado Ali Você viu o Caio Guilherme Segundo colocado Caio Guilherme São as emoções finais Você acompanhando Conosco Não aparece na tela Aí A 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 Essa Pra VT E também Porque É No 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 Talha Kart Não tem O O Sistema de cronometragem É diferente É mais complicado A gente consegue colocar Mas o motivo O motivo principal Por conta de São VT Quem vai agora Na segunda colocação É a equipe do K5 Com o Caio Guilherme Na terceira colocação É a equipe Alpha Tauri Com o Thiago Biscassi O Thiago Biscassi Tá se aproximando Ali Tá chegando O Thiago Biscassi Pra cima Do piloto do K5 Do Caio Guilherme Tá aí pra você Essa briga vale a segunda Colocação da prova A primeira colocação Tá suave Por enquanto Pra Red Bull Tá aí o piloto Da Red Bull Tranquilidade na missão Pra ele O Thiago Biscassi Tá chegando Pra cima Do Caio Guilherme Pra brigar Pela vice-liderança Da prova Aí você vai vendo O piloto do Kart 8 Da Renault Rodrigo Rodrigues Aí o líder Da prova Tranquilo Suave Pra ele Você viu ali Que a Alpha Tá chegando Pra cima da Alpha Alpha versus Alpha Alpha Tauri versus Alpha Romeo E já chegou Já colou Já não tem diferença Mais E vai fazer A ultrapassagem Ali ó Colocou do lado Já fez a ultrapassagem Assume a segunda Colocação Agora A Alpha Romeo Com o Thiago Biscasso Aliás A Alpha Tauri Com o Thiago Biscasso Pra cima da Alpha Romeo Com o Caio Guilherme Passou e abriu Passou e abriu Você viu aí Nós estamos chegando Nos momentos finais Da prova E o Thiago Assumiu a segunda Colocação Com a Alpha Tauri Passou e abriu Uma vida Passou Passou Suave O Thiago Do jeito Que chegou Não teve o que fazer São as emoções Finais Que você acompanha Conosco aqui No cartódromo Italiacarte Que você vai vendo A última prova do ano Tá aí pra você 48-1 Fez o Thiago É a melhor volta 48-1 Fez o Thiago Contra Um segundo De 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 Diferença do Thiago Que é O segundo Com o Kart 4 Pra cima Do Valdir Que é O primeiro Com o Kart 7 Alpha Tauri Red Bull Só que Só que não tem tempo Pra chegar O Thiago Mas você viu Que tirou Um segundo Na volta Aí o líder Aí o líder Vem ele aí Pra você Valdir Simão Vem ele Com a Red Bull E vem ele Já já Recebe a placa A placa não Vai receber a bandeira Branca De última volta Você viu que o diretor De prova Já até se Posicionou ali E você vai com ele Líder da prova O Thiago Vem voando Mas não consegue Chegar Não vai ter Tempo de chegar Pra brigar Pela primeira Colocação Olha a diferença Onde está o Thiago E aí o terceiro Colocado da Alfa Romeu Cai o Guile Aí o líder Red Bull Líder da prova Tá ali É O Valdir Simão Tá lá No fundo Do cartório E aí a fotógrafa Vai ali Já vai todo mundo Se posicionando ali Porque o líder Da prova Vai receber A placa De uma volta A placa De uma volta A bandeira A bandeira branca Que é pra sinalizar Uma volta Tá ele aí Nós vamos com o líder Aí já tem bandeira azul Pro piloto do kart 10 O Matheus Cacheta Deixou passar Foi embora O Valdir Simão Que vem com a Red Bull Pra fechar E pra vencer Endurance Vem pra fechar Vem pra vencer O Endurance O Valdir Daqui a pouquinho Já recebe A bandeira De uma volta Que é a bandeira branca Estamos de olho Estamos de olho ali No diretor De prova Enquanto você vai Acompanhando aí O líder Andando forte O Valdir Fez uma volta Mágica Creio que deve ter usado A Joker Lap Embora acredite Que a Joker Lap Que dá Muito mais De um segundo Porque você corta Tudo o miolo Não curta demais O circuito Quando você usa A Joker Lap E vai receber A bandeira De uma volta Vai recebendo Agora a bandeira De uma volta Tá aí uma volta Pra você E nós vamos com ele Você vai com ele Valdir Uma volta Vem pra vitória Vem pra vitória Red Bull Vem ele Valdir A Red Bull Que veio Largou de oitavo A Red Bull Largou com o Leandro Barbosa Depois entrou Ricardo Latanzi Agora vem pra fechar Com o Valdir Simão na primeira Colocação Uma prova Belíssima Largou de Antepenúltimo E vem pra vitória Tá aí pra você Já vem Vem pra Completar a volta Vem pra vencer Pra receber a bandeirada Tá ele aí Vem a Red Bull Pra vitória Tranquilo Suave Vem dançando Comemorando E vence Vence Red Bull Vence Bonito Você viu aí Red Bull Com o Valdir É a primeira colocada Vem o segundo colocado Tiago Biscassi Tá ele aí Com o Alfa Tauri Fecha na segunda colocação Red Bull Valdir Simão Ricardo Latanzi Leandro Barbosa São os Da equipe Red Bull Vence Alfa Tauri Com o Tiago Biscassi Jonathan Moraes E Jonathan Moraes E Luiz Guilherme A segunda Terceira colocação Alfa Romeu Com Caio Guili Bruno Amorim Rafael Zaquet Foram os pilotos Desta prova Que você acompanhou aqui Sensacional Você viu aí Vence a Red Bull Belíssima prova E com isso Eu vou fechando por aqui Valeu demais Alcaca Clube Amigos Do Carte Amador SP Do Carte Amador E o Carte Amador SP Levando pra vocês As emoções da prova Valeu demais De coração A todos vocês Que acompanharam Um grande abraço Até mais E tchau E tchau